Você fez vasectomia ou está pensando em fazer vasectomia? Se você quer saber se é possível ter filhos depois, nesse vídeo eu deixei detalhes de tudo o que pode acontecer e o que a gente pode fazer para você conseguir uma gravidez depois de ter feito a vasectomia. Assim como a laqueadura nas mulheres, onde as tropas são cortadas impedindo a passagem dos óvulos e espermatozoides no útero, a vasectomia é um método contraceptivo cirúrgico que corta os condutos que levam os espermatozoides desde o testículo até o ejaculado. Ou seja, o sêmen que sai no ejaculado não tem mais espermatozoides. É um método que evita a gravidez muito frequentemente utilizado no Brasil, inclusive em homens jovens e em alguns casos são jovens que não tiveram filhos. Mas engravidar sua parceira para quem fez a vasectomia, sim, é possível. Existem duas maneiras para isso acontecer. Assim como a vasectomia foi realizada cirurgicamente, podemos tentar reverter cirurgicamente com a reversão da vasectomia. E a segunda opção seria utilizar as técnicas de reprodução assistida. Ambos são métodos com ótima eficácia, mas que devem ser escolhidos junto ao seu médico especialista. Porque pequenos detalhes na avaliação do casal podem resultar em procedimentos cirúrgicos desnecessários e sem sucesso, devido a fatores do homem ou também da mulher. Quais são os fatores que podem definir se faz um ou outro tratamento? Um deles é muito importante e é há quanto tempo foi realizada a vasectomia. Este ponto é importante porque ainda que os testículos continuam produzindo espermatozoides depois de ter feito a vasectomia, ele diminui a quantidade com o passar do tempo, podendo chegar a ser muito pouquinhos para conseguir uma gravidez em casa, depois de ter revertido a vasectomia. Aqui é onde a avaliação do homem por um especialista poderá lhe informar as possibilidades de sucesso. O segundo ponto para discutir é ainda mais importante do que o tempo que você fez a vasectomia e é a idade da mulher, porque após os 35 anos existe uma diminuição muito rápida e contínua das chances de gravidez natural, o que deveria acontecer após a reversão da vasectomia. Então, doutor, precisam avaliar minha parceira antes de decidir se faço ou não faço a reversão da vasectomia? Sim, o ideal é consultar um especialista em fertilidade para avaliar ambos e definir em conjunto o melhor caminho, já que a reversão da vasectomia confirma o sucesso só após alguns meses do procedimento e ainda precisamos tentar engravidar em casa durante um tempo. E no caso de que a reversão não seja bem sucedida, ou seja, a passagem dos espermatozoides não aconteça, ou também de que aconteça a passagem, mas a quantidade produzida pelos testículos é baixa, o tempo continua passando e as chances de gravidez vai diminuindo. Ainda que utilizemos as técnicas de reprodução assistida, isto pode piorar as chances de gravidez. Na avaliação da sua parceira, vamos tomar como fatores determinantes a idade, a permeabilidade das trompas, ou seja, que ela tenha passagem livre para que os espermatozoides cheguem até o óvulo, e também avaliaremos a presença de outros fatores que possam impedir a gravidez ou necessitar da ajuda da reprodução assistida por causas femininas. Como por exemplo, doenças como a endometriose, ou baixa quantidade de folículos, nesses dois casos, realizar a reversão da vasectomia não seria suficiente para conseguir a gravidez em casa, ou o tempo seria muito curto. O procedimento cirúrgico de reversão não é tão simples como a vasectomia, ou seja, cortar é mais simples do que reverter. Este é um procedimento que idealmente deve ser realizado com a ajuda de um microscópio para poder juntar os condutos, os dois extremos dos condutos que foram separados, e permitir novamente a passagem dos espermatozoides para chegar a ter o ejaculado. Após o procedimento, os espermatozoides produzidos nos testículos estarão sim presentes no semen, ou seja, no ejaculado. A maior chance de sucesso acontece quando escolhemos um médico com treinamento adequado e experiência no procedimento utilizando técnicas de microcirurgia. E se a reversão da vasectomia não funcionou? O objetivo da reversão da vasectomia é a gravidez natural em casa, e ela pode não acontecer porque a quantidade de espermatozoides presentes no semen após ter feito a cirurgia é muito baixa ou não tem espermatozoides. Também pode não acontecer no caso de que exista uma causa feminina que dificulte essa gravidez. Aqui a técnica da fertilização in vitro consegue juntar os espermatozoides com os óvulos produzidos por sua parceira. Quando a quantidade de espermatozoides é muito baixa para conseguir engravidar em casa, ou seja, funcionava a reversão, mas tem pouquinhos, os espermatozoides são obtidos do ejaculado, concentrados no laboratório e com eles vamos fertilizar os óvulos no laboratório. Quando não há espermatozoides no ejaculado, ou seja, os ductos deferentes continuam obstruídos após a cirurgia, precisamos obter espermatozoides diretamente do testículo e logo realizar a fertilização in vitro. As chances de gravidez com a fertilização in vitro são superiores às naturais e é o primeiro método de escolha, tanto no homem vasectomizado como na mulher com laqueadura também. Na fertilização in vitro são obtidos vários óvulos no mesmo mês, todos fertilizados na mesma tentativa. Outro benefício que ela tem é o de manter o método contraceptivo após obter a gravidez, sem necessidade de realizar ou uma nova vasectomia ou uma nova laqueadura. Também podemos deixar embriões congelados, por exemplo, para novas tentativas ou até para o desejo de mais um filho quando a idade da mulher já é mais avançada. Hoje me recordo de um casal no qual o marido tinha 58 anos de idade, ele já com filhos de mais de 20 anos, tinha feito a vasectomia após o nascimento do segundo filho. Estava agora no seu segundo casamento, a parceira tinha 40 anos e já poucos folículos, o que se chama baixa reserva ovariana. Toda mulher de 40 anos já tem naturalmente uma chance menor de gravidez e ainda menor se a gente sabe que tem poucos folículos, poucos óvulos. Nesse caso, junto com o urologista, avaliamos o casal e os dois tinham fatores que indicavam uma escolha para a fertilização in vitro e não pela reversão da vasectomia. O primeiro era que a vasectomia seria a reversão, a vasectomia já tinha feito há mais de 20 anos. E a segunda, a presença de algum fator feminino que pudesse diminuir a chance de gravidez natural na mulher. Nesse caso, a idade de 40 anos dela e também a baixa quantidade de óvulos. Ambos fatores poderiam impedir a gravidez natural por mais que a reversão seja bem sucedida. Realizamos a estimulação dos ovários, ela tinha uma quantidade pequena de óvulos, pelo qual fizemos o procedimento de captação de óvulos durante dois ciclos de ovulação, ou seja, dois meses seguidos. Assim, aumentamos ainda mais as chances de conseguir um bom embrião. Juntamos os óvulos e com a ajuda do urologista, que com um procedimento simples, é um procedimento cirúrgico mais simples, ele consegue aspirar os espermatozoides diretamente do epidídimo. O epidídimo são os pequenos reservatórios que estão ao redor do espermatozoide que todo homem tem. É aí onde estão acumulados antes de ir para o ejaculado. Obtivemos espermatozoides, fertilizamos os óvulos no laboratório e selecionamos o melhor embrião para deixá-lo dentro do útero, no mesmo lugar que ele chegaria de maneira natural. Hoje, eles têm seu filho já quase com 10 anos de idade e conseguiram formar uma linda família. É possível engravidar após a vasectomia? Sim, é possível. A reversão cirúrgica ou através também da fertilização in vitro. Sabemos que é essencial a avaliação do casal com um especialista em fertilidade, porque se temos outros fatores além da vasectomia, a reversão pode não dar certo. O que acontece se fizemos acreditando que estava bem, mas não conseguimos espermatozoides? É aí onde a fertilização in vitro nos ajuda. Muitos casais deixam de lado a ideia de formar uma família porque fizeram vasectomia ou laqueadura. Mas é muito importante saber que sim existe a possibilidade de engravidez e que quanto antes decidam engravidar, maior será a chance de sucesso. Quanto antes você consulte um especialista, maior será a tua chance de que aquele tratamento que vocês vão realizar tenha sucesso e vocês consigam formar uma família. Se você chegou até esse momento no vídeo é porque realmente você tem interesse em conhecer um pouco mais de tudo o que a gente explica aqui para vocês ao respeito da fertilidade. Eu te convido a ver nos comentários os links que deixamos para vocês conseguirem mais informações e mais detalhes ao respeito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.